E se eu cair no andar Tô forte até machucar Eu tenho um pastor Que cuida de mim Mas se inimigos aqui Me aprontam pra me destruir Eu tenho um amigo Seu nome é Cristo Cristo Tu és o meu pastor Seguro contigo estarei Sei que nada vai me faltar Se comigo está Eu irei Seguro ao andar E se a morte chegar Com gás quiser devorar Eu não temerei Comigo tu está Mas se o mal me cercar Com mil provações me tentar Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Eu tenho um pastor Seguro contigo estarei Eu sei que nada vai me faltar Se comigo tu estás, eu irei Seguro contigo estarei Tu és o meu pastor Seguro contigo estarei Eu sei que nada vai me faltar Se comigo tu estás, eu irei Seguro contigo estarei